Ai ele ali na frente Desceu ele acha que eu não tô atras dele Ele vai pegar a fenda NSon Debochei dele ainda mano Isso não deve inter muitos armamentos né Tem e você tá Olha os caras tentando fazer umligo Eu quase só li um de pistola aqui Eita sim, vida mano 81 Eles tão pegando muito fogo, tão correndo Não, um ta morto Matou o caralho, essa folha desossa O que? O tanto de dano que eu dei com fogo com eles O que? Meu Deus do céu Caminhão aqui tem o leitinho que eu quero Eita meu fim Vou me banhar todo aqui Filho do céu Eita Roubei, roubei, roubei de novo Mas ninguém quis nada Roubei de novo Tu é maluca Ah, agora roubou Ah, agora roubou Nossa, achei que ele ia atacar Ele ia Merda Merda, roubou Mais rápido Acabou Que acabou o brasileiro Que acabou o brasileiro Que acabou O que? Ela anda na água Não é possível Meu Deus do céu O bagulho foi que nem Jesus Caralho, mano Vai de novo, eu quero ver isso É moto de Jesus, mano Que boa Que boa É que eu não consegui arma Eu vou pegar uma arma e eu vou ir Nossa, tem um cara aqui comigo Eu também tô sem bala agora Puta que pariu Ah, ele me fechou Peguei O cara é moleque Ele é ruim, mano Ele errou todos os tiros Tô voltando daí Fica jogando com Egg Você vai jogar com Egg Ei, bitch Shut the fuck up, ok? Hahahaha Ela pegou pra caralho, mano Eu não sei que tecla que fala, mano Que desgraça O meu é do T, mano Ooooo 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 Oooooossa Tá ligado O O O O O Ai, se toma